Hoje eu tô é no Maranhão, tô aqui na cidade de Bacabau. Um fretezinho ali, é São Luís. Assim eu fiquei sabendo, né? Brincadeira, na verdade eu já confirmei, viu? Tá tudo certo, é só chegar e ficar atragado. E eu acho que é pra esse lado aqui. Tá piscando lá na frente, ó. É, lá mesmo. O bicho é grandão. Na verdade é quase o tamanho dos outros, né? São um pouco mais altos. São Luís, umas três horas de viagem. O vovão aqui tem a geira, moço, tem a geira. Pode botar aquele da conta. Olha aí. Vou dar uma olhadinha aqui na carga. Tá bonito, viu? Aham, sim. É cana? Não. É cana de açúcar. Beleza, bora ganhar tempo, né? Eu acho que eu calculei mal. Eu acho que eu calculei mal. E agora, esquerda e direita. Então, eu vou sair a partir o São Luís. Epa! Essa mudança de câmera aqui, viu? E pega o cara. Que hora é essa? São onze horas. Tá escuro, né? Uma escuridão. Deixa eu ver aqui. Se eu aumentar o brilho, galera, eu tô tentando melhorar aqui, viu? Mas é porque ela melhorou não. Tá bem estranho isso aqui. Eu fiz errado. O correto é você olhar primeiro pro lado contrário. E por último, pra onde? Pra direção onde você tá indo, entendeu? Correto é isso. Porque aí você não precisa olhar duas vezes. Depois dessa aqui vai ter mais umas viagens aí com... Acho que eu vou dar uma rodada de Daf. Ele já tá muito, né? Tem muito Volvo. Pelo menos vou fazer uma sequênciazinha diferente. São Luís, São Luís. São Luís, São Luís. Passando aqui no posto da... da PRF. Cara, aquele pedaço ali de São Mateus. A última vez que eu passei, ele tava muito bom não. Tinha até o pessoal lá... colocando a terra lá no buraco lá, mas... Parece que depois ele cheira de novo. Assim, eu ouvi falar. Eu não tô afirmando nada. O pessoal me disse. Que eles colocam e tiram de novo. Senão, não disse a gente, o buraco já vão ter tapado e não vai ter serviço. Né? É a lógica mesmo. Realmente. Se der tudo em um dia só, não vai restar pra o dia seguinte. E eu vou retornar aqui, ó. Aqui é o seguinte. Se não abrir bastante, não consegue. Quer ver? Ó. Eu vou ter que ir já por aqui. Tá conseguindo. Aí ó. A traseira dele já começou a ficar. Vem aqui. Eu já abro daqui a mais. Vem ver se não vem ninguém. Aí ó. Até que a minha explicação acabou batendo. Tá batendo mal, ó. A necessidade de perceber, mas tá... Bateu bem de leve. E agora... A direita. Quase bati de novo. Vocês olharem ali no retrovisor? Vem aí um 35. Eu não sabia que aqui era 0,30. Tá certo, pô? Sério. Fazer um lugar a 0,30. Não era 300 não. Caraca. Isso aqui andou finado. São Luís. Tem alguém de São Luís aí? Não. Talvez eu até passe no seu bairro. Se for... Bem pela entrada, né? Ou então polo industrial. Porque um caminhão desse aqui não consegue... Não consegue rodar no centro. Ahn? Vamos lá. Estamos a 171 km de São Luís. Tá bem pesado, né? Pra estar nessa velocidade aqui. Breve, breve eu vou estar jogando no multiplayer, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é o tránsito de me deu bastante. Eu vou nessa mais não, da ultima vez que eu fiz isso eu me ferrei, bati de frente, e aí? Do nada tem que gastar um dinheirão pra arrumar a frente do caminhão, nem mole não, feio, nem mole não, a garganta tá ruim, São Luís, São Luís à direita, E aí? Fala normal aqui, pra quem conhece a chegada de São Luís, no modo real mesmo, isso aqui é bem parecido né? Tem aquele trecho novo lá que tá sendo construído, ou já foi construído, não sei, eu passei até um tempão, tem mais de um ano já, mas aí chega, não era bem próximo de São Luís não, mas já quase lá, parece que arrumaram né? Tem aqueles, aqueles tubos de, não sei se é de gás, a região é muito bonita né? Tem aqueles, alguns, 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 teve graus, a região é muito mais ruim, e aí? Tem aqueles, alguns, 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 alguns... devagar eu vou pegar a embala eu não tenho velocidade para passar esse carro ainda ae o cara tem que ficar ligado não era para ter passado eu já passei de são mateus Talvez não, essa altura já passou, porque falta 5,5KM só E tá concentrado Você tá concentrado, aqui vai concentrar Você tá concentrado Eu vou tomar um banho naquela praia, moço Se tiver onde estacionar o caminhão Só o cavalo, né, que ia ser... Esse reboque aqui não é meu, não é da empresa O reboque acabou ficando lá em Santarém, no Pará Deixa eu... Uma batidazinha de leve lá e teve que arrumar Aí pra não ficar muito tempo parado, me mandaram essa viagem aqui Sendo que eu vim de Santarém até Bacabal Vim de Bacabal, já é São Luiz? É, já é São Luiz Deixa eu botar aqui, de Bacabal eu vim até aqui Tão fechando cara Vamos Eu não sei se essa ponte... Ai cara, agora que eu tô me tocando uma coisa Aquela escuridão é por causa do parabresa Entendeu? Essa escuridão aqui é por... Olha... Claridade Essa escuridão é por causa do parabresa Então eu vou mudar ele Porque é o ângulo que eu mais uso E aí fica estranho essa escuridão, né? E aí... Olha... Pra ser mais de farol ligado Fiquei com medo de bater E aí direita... Valeu mano... Sorte a minha cara, que eu não vou mais botar lá na empresa com o reboque Se não ia pegar a pressa do... Do rodondo lá Você entenderam a lógica de voltar a falar agora a pouco, ó? Eu não entendi o que ele falou... E aí você olha pro lado contrário... E depois olha pra onde você vai... Dessa forma você não precisa olhar dos vezes Essas coisas são contagiosas quando eu quero que eu fico tentando explicar E aí acabo... Me atrapalhando aqui... Mas é esse aí mesmo Legal isso aqui, viu? Não... E aí... Vamos lá. e onde é a entrada, aqui não, aqui não tem condição a entrada é essa aqui não tem nenhuma condição a entrada é a entrada tá, aqui é a cena talvez não tenha sido uma boa ideia não teve até aqui essa é a dificuldade que eu tenho para estacionar deixa eu ver qualquer coisa mas eu não vou avançar, vou apenas uma volta a mais aqui no pátio tá beleza olha, fechei demais, não era para ter fechado eu vou lá e aí o que vocês acharam dessa técnica mas quando o cabo não se garante agora o negócio é aqui não aqui que até aqui ai se não der, eu vou te dizer ae sim ae sim, obrigado tchau, obrigado como é que faz é o tempo? é verdade, eu tava apertando o enter mas o enter é quando a gente tá com o reboque próprio que vacilo que vacilo são luiz nível 80 só dar uma saída só dar uma saída de natura e eu não vou pegar carga agora curtir um pouquinho aqui aqui da ilha deixa eu ver aqui se pode ir para cá também ali só é ali só é pode ó lá é o centro aqui vamos lá aqui um 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 moçada, eu tenho certeza que lá no centro da pala da Sé, senta assim, então eu vou colocar o caminhão pra lá, e aí eu vou dar um rolê aqui, aí eu volto no próximo vídeo, tá beleza? Até mais, um abraço a todos, e o próximo vídeo vai sair aqui de São Luís pra outro local, que é aqui que eu tô, né? Então tem que ser a partir daqui mesmo, valeu, um abraço, falou, deixa eu dar uma buzinadinha pra ficar bonito, entendeu sim, doida é você, doida é você, doida é você, doida é você, valeu, falou! Tchau!